E aí galera, tudo jóia? Bom estar aqui com vocês de novo. Primeiramente, como sempre, queria agradecer a todos aí que estão compartilhando. Está curtindo? Aqueles que são novos inscritos aí no nosso canal aí, valeu mesmo. E você que está assistindo aí e não é inscrito ainda? Cara, se inscreve aí, dá essa moral pra gente aí, cara. Ajuda a gente a crescer aí em números de inscritos, de visualização. E compartilha, compartilha pra caramba aí os nossos vídeos pra gente mostrar mais coisas pro pessoal aí. Às vezes tem uma galera aí que tem uma dúvida, que pode ter um vídeo aí que pode sanar essa dúvida desse cara aí. E você vai ajudar ele, com certeza. Mas valeu mesmo a todos que estão se inscrevendo aí. Obrigado por tudo, valeu? Hoje eu trago pra vocês uma dica muito bacana, cara. Que é como fazer grandes viagens com moto pequena. E assim, toda viagem, sendo grande ou pequena, começa como planejamento. Você tem que fazer um bom planejamento. E o planejamento começa como? Ah, procura lá os tópicos que você quer ir. Ah, eu quero conhecer a cidade tal, tal, tal. Beleza, colocou aquelas cidades? Vai no Google, eu uso o Google Mapas, mas se você utilizar outro tipo de GPS, ok também. Mas eu vou no Google e já faça a minha rota. Aí, beleza. Se a minha rota é só rodovia que eu já conheço, tranquilo. Agora, se essa rota é uma rodovia que eu conheço, mas aí do nada eu vou ter que entrar pra uma rodovia que eu não conheço, que eu nunca andei. Sabe qual que é a dica que eu dou a todos vocês, logo de início? Você é tirar foto. Tira foto no seu celular ou tira print, principalmente do lado da rodovia que você não conhece. Pra caso o seu GPS falte, você tem uma noção que nem sempre as placas são tão indicativas. Pode ser que elas se confundam. Ainda mais se você não tiver experiência de estrada. Isso aí é uma da dica que eu passo pra vocês. Ou seja, é o que eu faço, o que eu uso. E outra dica que eu passo isso aí é, com certeza, cara, toda viagem que eu faço, eu adquiri essa experiência aí, do ano passado pra cá. Porque eu usava um GPS offline, e esse GPS me mandou pra lugares que eu nem imaginava, cara. Me fez andar, tipo, 380 quilômetros em vão. Então, o que eu faço hoje? Para mim, o GPS de celular, de smart, o mais confiável é o Google, o Google Mapas. E o legal do Google Mapas, que eles têm um modo offline. Então, eu só utilizo o modo offline. Aí, o que eu faço? Eu vou viajar daqui até 550 quilômetros, 600 quilômetros. Quando eu tô na minha casa, eu já baixo o meu trajeto até o ponto que eu vou dormir. Seja um hostel, seja um camping, um posto de gasolina. Eu dormi lá naquele local, eu excluo esse pacote de dados aí do Mapas offline, pro meu celular não ficar pesado, eu excluo ele e já baixo os outros 600. E vou fazendo assim. Cada passo que eu dou, cada cidade, ou às vezes de duas em duas cidades, eu faço isso. Eu vou baixando os mapas offline e vou excluindo. E na volta eu faço a mesma coisa. Eu acho que é uma dica bem bacana, cara. Primeiramente, o planejamento e o trajeto. Você tem que planejar a sua viagem a partir do sair de casa, né? Você vê a rota, vê a questão do que você vai ficar, se é em hotel ou o que for, beleza? Outra dica que eu prezo muito pra uma viagem principalmente longa, isso é pra todas as viagens, mas principalmente uma viagem longa, é o que? A manutenção da moto, cara. Você tem que manter a sua moto com a manutenção perfeita. Que não adianta nada. Você tem um sonho de viajar, mas, pô, você sai daqui com a sua moto fumando, sai daqui com a sua moto batendo biela, com a bateria ruim. Não, cara. Pra você fazer uma viagem principalmente longa, você tem que estar atento nesse quesito pra, tipo, você não ter dor de cabeça na frente e você pode ter certeza. Quem viaja sabe disso. Aqui, na cidade, uma câmera de ar você acha com facilidade pra moto com um pneu de câmera. No meio da estrada, no meio do deserto, num lugar com pouca gente que habita lá, vai ser difícil você achar uma câmera de ar. E a câmera de ar, que hoje aqui, entre aspas, assim, do A125 é R$40,00. Lá vai ser R$100,00. Se você der um BO na sua moto, estourar uma corrente, que você não tem aquela emenda da corrente, você não tem o extrator de pino, estoura uma corrente lá. Pra você comprar outra corrente, você vai pagar o kit da relação só numa pancada, entendeu? Mas isso tudo vem de quê? Um planejamento que você tá fazendo pra sua viagem. Manter a sua moto 100%. Cara, você tem que manter a sua moto 100% pra você não ter dor de cabeça e sua viagem ser mais tranquila. Outra dica que eu sempre passo pras pessoas também, essa dica é sobre bagagens. O que você vai levar na sua moto? O que você precisa levar na moto, assim, bagagem pra você? O ideal, o ideal mesmo, é você levar o mínimo possível, cara. Sua viagem vai ficar bem mais interessante, sua viagem vai ficar mais gostosa. Por quê? Sua moto vai ficar mais leve, tipo, você não vai ter aquele monte de tralha que você tem pra descarregar e carregar. A dica que eu dou pra todo mundo, se você pode ficar num hostel ou, sei lá, num camping, num apoio, tenta fazer isso pra você não ter que... O tempo todo também igual. Eu levo a barraca, eu gosto de barraca, mas às vezes, cara, às vezes eu sofro pra caramba, porque é muito peso na moto, é barraca, é kit de cozinha que eu levo, então a moto fica pesada, isso fica ruim pra você dirigir, questão da estabilidade também bagunça bastante e o conforto, principalmente o conforto do piloto, com a moto mais leve, ele vai ficar mais tranquilo, bem mais tranquilo, entendeu? Questão de roupa, às vezes você vai pra um lugar um pouco mais frio, que não seja um frio extenso, assim, extremo, né, como Ushuaia. Você vai, tipo, pro Rio Grande do Sul, você vai pra Santa Catarina, até numa época fria, que você vai pegar lá os seus 5 graus, 6 graus, uma temperatura abaixo de 10 graus. Qual que é a ideia? Às vezes não é você, tipo, levar... Às vezes as mães da gente ficam preocupadas, né? Filho, leva isso, a mãe, a esposa, leva aquilo, leva roupa. Às vezes você não precisa. Às vezes compensa você investir em alguns equipamentos, tipos, tipo assim, uma calça segunda pele, ou até duas segunda pele, blusa segunda pele, que isso é muito bom, o senhor vai aquecer seu corpo, vai te ajudar pra caramba. Tem umas blusas de frio também, que elas são fininhas, não faz volume nenhum. Isso vai te ajudar pra caramba na sua viagem também, entendeu? É você ter a noção que você tem que levar pouca bagagem e você vai adaptando isso pro seu vestimento. Tentar, tipo, você coloca lá uma calça segunda pele, uma calça jeans e a sua jaqueta de proteção. Pô, legal! Você tá usando ali na viagem, mas é uma roupa que dá pra você dormir com ela numa barraca, ou sei lá, no hotel. O hotel eu acho que nem precisa muito, que já vai ter coberta pra caramba. Tem um monte de coisa. Mas no lugar que você for acampar, você já vai estar aquecido, entendeu? Então a dica sobre bagagem, eu acho que isso ajuda pra caramba, cara. É você tentar minimizar o máximo possível as coisas que você vai levar na sua moto. Outra coisa bem bacana, cara, que eu não posso esquecer de passar pra vocês, é o seguinte, equipamentos de segurança pra você, pro piloto, pra garupa, pra quem tá na moto, jaqueta, bota, uma calça jeans, uma calça de cordura, que o pessoal chama, né? Uma calça de proteção, uma camisa de proteção, luvas, tipo, eu até indico pra dias que tiver o sol muito forte, se você não tem aquela viseira a fumê, compra um óculos baratinho, aquele óculos de EPI, de segurança, aquele escuro, coloca de dia, que vai te ajudar a pilotar melhor. E uma dica muito importante, que pouca gente usa, mas eu sempre uso, foi até um amigo meu espanhol, que ele me deu essa dica. Pilotar à noite nunca é legal pra algumas pessoas. Eu amo pilotar à noite, mas eu sei que é perigoso, tem riscos, mas eu gosto muito. E o que que eu faço quando eu tenho que pilotar à noite? E eu piloto à noite quando é necessidade. O que que eu faço? Eu comprei um óculos amarelo de segurança. Aqueles óculos de segurança mesmo ou de EPI amarelo. É a dica que eu dou a todos vocês. Comprem numa loja de EPI, você vai pagar, sei lá, menos de 10 reais. Isso é com certeza. Aqueles óculos amarelo, deixa na sua bagagem. O dia que você estiver rodando, se caso você precisar rodar à noite, aquele óculos vai te ajudar demais, cara. Porque quando você está pilotando, os caminhões vêm com aqueles farol alto, ele quebra aquele impacto de luz forte. Ele ofusca um pouco as luzes dos caminhões, dos carros, porque quem pilota à noite, ou já pilotou à noite, sabe o sacrifício que é e chega a ser perigoso, muito perigoso. Por isso que é a dica que eu dou a todos. Eu gosto de pilotar à noite, porém, eu evito pilotar à noite pra caramba, só pilotam à noite em modos extremos. e a dica que eu dou pra vocês é essa também. Se puder, evitem pilotar à noite e se for pilotar à noite, compra esse óculos amarelo de segurança e já deixa no seu kit lá de viagem que ele vai te ajudar, cara. Óculos amarelo de EPI. Pode ir em qualquer material de construção aí que você vai achar. E outro risco danado também que tem, animais atravessar, ou às vezes solta uma peça de um carro, de um caminhão, tá no meio da pista. A gente não tem tanta visão e a nossa reação diminuir. Então é muito importante a gente evitar pilotar à noite. Tranquilo? Essa é uma dica aí que eu acho que vale muito a pena. E nas rodovias? Vamos lá. Eu tô com uma moto de baixa cilindrada. Eu sempre viajei com uma moto de 250 cilindradas pra baixo. Então, eu já passei muito perrengue. Eu tenho certeza que quem viaja com uma moto de 125, 150, 250, 300, a gente passa uns perrengues, cara. Principalmente, naquelas rodovias que é só indo e vindo. Naquelas rodovias é o seguinte, várias vezes já peguei o quê? Tô indo, tô descendo uma rodovia assim, aí do lado um caminhão vai ultrapassar o outro. Eu joguei jogo de luz, buzinei, o cara não vai sair, cara. E eu até entendo ele, pô, a chance que ele tá tendo pra ultrapassar. Ah, é errado? É errado, mas é a chance. Às vezes o cara tá, tipo, o caminhoneiro tá meia hora, 15 minutos atrás de um carro mais lento e ele não pode fazer a ultrapassagem. Quando ele vê uma chance, ah, é o motoqueiro, assim, entre aspas, né? Espero que não me leve a mal, mas assim, é o motoqueiro, o motoqueiro consegue sair pelo acostamento sem passar um risco maior. Ele pode pensar isso, tranquilo, não sei. Mas assim, se você tá numa pista indo e vindo, você vê um caminhão vindo, cara, reduz a sua velocidade e já cai pra acostamento, porque o cara não vai, ele não vai retornar, cara. Ele não vai retornar e você pode, tipo, se machucar. Outra dica também que eu dou, todo lugar que você tá pilotando, ainda mais essas rodovias que é só mão, in, vindo, cara, sempre fica de olho nos acostamentos, vê como que o acostamento tá, pra caso se aconteça isso, você cair pro acostamento, mas sabe, o acostamento aqui é uma parte de asfalto, não tem buraco, que não adianta nada também você querer cair pro acostamento e lá tem um buraco, você cai, se machuca e é pior. Legal? Outra dica também que eu sempre passo pra galera é a questão de ultrapassagem. Nós que viajamos com moto pequena, a gente tem que ter um planejamento de ultrapassagem muito sério, quase que perfeito, cara, é difícil ser perfeito, mas a gente tem que buscar o máximo de perfeição nisso, na hora de ultrapassagem. Vamos supor, eu tô na via, aqui é um caminhão, eu tô na via, jamais o motociclista fica muito próximo na hora de ultrapassar um caminhão. Cara, se puder, vai quase do outro lado, porque a massa de vento que o caminhão provoca, ele pode te puxar pra dentro, pra debaixo da roda do caminhão, entendeu? Então, pra sua segurança, vai o máximo, tipo, a distância de um carro, praticamente, quase do outro lado da pista e ultrapassa ele. E sempre ultrapassa em faixas, aquelas segmentares, não em faixa contínua. Vamos usar a lei aí, hein, galera? Mas sempre com segurança, nunca, nunca mesmo ultrapassagem curva, mas na reta. Você viu que dá pra ultrapassar com segurança? Cara, puxa o máximo, o mais distante do caminhão possível e depois volta pra sua pista, entendeu? Com certeza, isso aí vai te ajudar na sua segurança, porque se Deus o livre, até na sua ultrapassagem, você cair, o caminhão não vai passar em cima de você, entendeu? Essa que é a minha visão, é o que eu tenho comigo. O esquema é isso, a ultrapassagem, o máximo, a distante do caminhão, pra você não pegar massa de vento, evitar de cair, ou se o pneu furar, você não cair debaixo do caminhão, entendeu? Uma coisa que eu acho muito importante numa viagem longa, essa preocupação eu tenho sempre, cara, é o quê? O cuidado com a minha moto durante a viagem. O que eu sempre faço, cara, e eu espero que todos também façam isso, entre outras coisas, mas que você tem que cuidar muito da sua moto, por quê? depois da sua vida, cara, a coisa mais importante que você tem é a sua moto, cara, então você tem que cuidar dela, porque ela tá te levando pro sonho seu de viajar, ela que vai te trazer pra casa, entendeu? E algumas dicas que eu dou é o quê? Principais, dicas principais, o óleo do motor da moto, sempre que possível verifique o óleo da moto, vê se não tá baixando, baixar, certamente vai baixar, mas se você ver que tá baixando muito, cara, procura um mecânico, vai no mecânico, se você não é mecânico, feito eu, procura um mecânico, já fica naquela cidade mesmo, não arrisque estourar o motor da sua moto, entendeu? Eu acho isso uma coisa muito séria, se tá baixando pouca coisa, beleza, compra um óleo lá, vai completando, vai completando, vê se tá nesse nível e tal, até chegar na oficina, chega na oficina, fala, tá baixando e tal, já arruma a sua moto. Outra coisa, que é uma das coisas mais importantes também que eu tenho, eu acho que vocês também sabem quanto que isso faz a diferença na moto, cara, são os pneus, pneus da moto. Às vezes a moto pode tá redondinha, pode tá inteirinha, mas se o pneu tá descalibrado, ela começa a tripidar e vai te dar trabalho, pode fazer você perder o controle na rodovia, entendeu? Mantenha os pneus da sua moto calibrado em viagem. E uma dica que eu dou pra todos, se eu tô saindo hoje, igual a minha fez e 250, eu tô saindo hoje de viagem, os dois pneus da minha moto sem câmera vai com vacina. Coloque a vacina na moto pra quê? Caso dá um furinho, no que ela gira a roda, a vacina, ela tampa o furo. Isso já aconteceu comigo, já me ajudou pra caramba. E isso vai fazer você chegar mais longe até chegar numa oficina. Caso você não tenha um macarrão, eu levo um macarrão. E eu acho que isso é uma prática muito fácil. Todos os amigos aí podem olhar no YouTube aí que vai ter alguém ensinando um kit de macarrão pra colar o pneu da moto. Isso aí eu levo na minha moto e eu também indico a todos vocês. Vocês podem furar, colocar o macarrão e você conserta o pneu da sua moto. Mas caso você não tenha isso, já dê... E mesmo assim, mesmo tendo ele, você... Eu coloco a vacina, porque a vacina vai ali, vai te salvando, te salvando. Só quando é um furo um pouco maior que não tem como. Então tenha consigo lá, aplico a vacina no pneu da moto e levo o kit de macarrão também que você mesmo pode fazer a manutenção do pneu da sua moto bem fácil, bem fácil. Outra dica que eu dou ainda em viagem pra sua moto, como a nossa moto é moto de baixa cilindrada, certamente ela vai ter correntes, né? Kit relação. Mantenha o kit relação da sua moto lubrificada, cara. Eu faço assim, quando eu tô em viagem, a cada 200 quilômetros eu uso óleo normal, passo um óleo, lubrifica a moto. Você lubrifica ela a cada 200 quilômetros, você vai ter uma... uma vida útil da sua relação, da sua corrente bem maior, bem maior mesmo. E pra questão de corrente, eu até já fiz um vídeo sobre isso, eu indico a todos, leve sempre com vocês o extrator pino de corrente. É uma peça que você vai pagar no máximo aí 40, 50 reais, mas pode te ajudar pra caramba em um pedaço de corrente e principalmente aquele elo de emenda. E saiba que aquele elo de emenda também, ele tem um jeito certo de colocar. E levar peças pra moto também, coisas simples, tipo, fusível, lâmpadas, cabo de velocímetro, cabo de embreagem. Isso tudo pode salvar, cara. Na minha moto eu levo até um retificador. É desse tamanzinho o retificador da minha moto, eu levo uma reserva. Se caso der pau em algum canto, eu já vou estar um pouco mais tranquilo. Outra coisa que eu faço, eu não sei como você pilota, não sei como os outros pilotos, mas, assim, toda viagem minha, geralmente, eu digo isso aí, 90% das minhas viagens, eu uso no máximo 70% do motor. No máximo. Eu viajo sempre numa rotação entre 5.500 e 6.000 RPM. Isso aí eu tenho comigo. Que eu não sou de acelerar, assim, a minha viagem geralmente está entre 100 por hora a 120. Dificilmente eu passo a velocidade da via e o legal é isso, porque eu agindo assim, eu vou estar usando no máximo 70% da potência do meu motor e eu vou estar economizando o motor. Por isso que hoje a minha moto está com 177.000 e eu já comprei ela usada, não foi nova e o motor está tinino, nunca foi aberto, nunca deu BO, entendeu? Porque eu uso 70% do motor da minha moto. Eu viajo numa velocidade média de 5.500 giro a 6.500 giro. Dificilmente eu chego em 7.000 giros. Então, isso, eu não forço o motor da minha moto e com certeza ele vai continuar durando bastante. Outra preocupação que todos nós temos em uma viagem longa. Onde eu vou dormir? É igual eu falei pra vocês, o ideal, assim, no meu modo de ver, eu não faço isso, mas o ideal seria o quê? Você viajar com sua moto mais leve possível, porém, eu não consigo fazer isso hoje, porque a minha questão financeira não está ajudando muito, mas o ideal, se você puder levar menos bagagem, isso é bom, isso é bom. E onde você vai dormir? É uma questão aí que todos têm. Onde você vai dormir? Eu, uma coisa que eu não indico, cara, não indico mesmo, a não ser caso de extrema necessidade, não tem lugar pra você dormir e você vai ficar lá. É hotel. Porque no hotel você só vai entrar com a sua moto, tomar um banho, dormir e seguir. Legal, você descansou e tudo, mas no meu modo de ver, cara, a coisa mais bacana da viagem é você conhecer pessoas. E conhecendo pessoas, com certeza, você vai adquirir uma cultura bem grande, cara, você vai aprender coisas sobre uma cidadezinha pequenininha que você nem sonhava. Você tá lá, mas você conheceu histórias da cidade, conheceu pessoas bacanas que no futuro você pode ajudar elas de algum jeito. Ela pode ficar na sua casa ou se passar pela sua cidade, você pode se encontrar, tomar um café e criar uma amizade. É o que eu indico a todos. Eu sempre tento ficar em hostel, que tem um preço barato, e eu vou estar com bastante gente. Eu vou estar com gente aqui no Brasil, eu vou estar com gente de outros estados, de outra cidade, vou fazer amizade, posso pegar experiência. Você tá no hostel, você vai ter contato com outros viajantes, você vai pegar uma experiência. Ou também, camping, camping também sempre você vai ter conversa, vai ter contato com outras pessoas. E uma dica que eu dou a todos, cara, eu faço isso muito e tenho muito orgulho. Se você tiver a chance, fique no apoio. Um apoio, o que eu falo é o quê? Pode ser um motoclube, um motogrupo, ou na casa de um amigo que você conheceu pela internet, ou que você já conhece há muito tempo e não conhece pessoalmente. Se ele quer que você vai lá, quer que você vai conhecer ele, vai lá, cara. E a questão nem é economizar, é você conhecer a pessoa, é você chegar na casa dela, fazer uma amizade, depois ele vem pra sua casa, isso é legal pra caramba, cara. E eu indico a todos, cara, se você, numa viagem, se você puder, tenta ficar no apoio, ou em todos os casos, um camping, um hostel, pra você conhecer pessoas, e isso com certeza vai deixar a sua viagem muito mais, muito mais rica mesmo, tá bom? Às vezes as pessoas me perguntam, ô Snyder, quantos KMs é ideal pra mim rodar num dia? Cara, isso aí varia muito da pessoa, de como você está no dia, às vezes você quer rodar mil quilômetros, no outro dia você quer rodar duzentos, mas o que eu levo pra mim, o ideal pra moto, pra gente é o principal, mas também pra moto, eu já tive moto entre vinte e cinco cilindradas, e atualmente tem a duzentos e cinquenta, né? Nas cento e vinte e cinco cilindradas, o que eu acho ideal pra rodar, cara? entre trezentos e cinquenta a quatrocentos e cinquenta quilômetros por dia, por quê? Porque agindo assim, a moto vai ficar atinindo, vai ficar tranquila, e você também vai fazer uma viagem mais tranquila, e mais prazerosa, isso claro, se você tiver tempo, um dos maiores inimigos do motociclista, do viajante, é o tempo, não é só o dinheiro, primeiro é sempre o dinheiro, mas o tempo também é um grande inimigo, então pra moto cento e vinte e cinco, se alguém me pergunta, e eu falo, cara, se você tem tempo, se você vai viajar pra um lugar tranquilo, principalmente se for as suas primeiras viagens, faz uma viagem aí de trezentos e cinquenta quilômetros a quatrocentos e cinquenta quilômetros por dia, você vai viajar de boa, e de duzentos e cinquenta? duzentos e cinquenta, eu costumo indicar o quê? Quatrocentos e cinquenta quilômetros a seiscentos quilômetros por dia, pra não forçar muito você, nem a moto, se você puder, saia cedo, cara, sai quando o sol nasce, seis horas da manhã, cara, você vai ter tempo demais pra viajar, se acontecer algum BO, você vai ter tempo de arrumar o BO e chegar no destino que você planejou, entendeu? E galera, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês aí de um jeito ou de outro, e lembrando sempre que assim, isso são algumas dicas, tem milhares de dicas, tem milhares de caras experientes aí no YouTube, procura aí no YouTube lá, cara, se você vai fazer uma viagem, não ouve só um cara também, é, entra no canal de outro cara, ele vai ter dicas diferentes, ou às vezes ele vai ter até as mesmas dicas que eu tô passando, só de um jeito diferente, às vezes um jeito que você entende até melhor, então é isso que eu digo pra todos, se você tem um sonho de viajar, ainda mais viagens grandes, cara, vai lá, vai lá, faça tudo, planejamento, cuidando da moto, segurança, é, pensa aí no, onde você vai dormir, planeje, planeje sua viagem bem bacana, mas sempre, tenta assistir, tenta ouvir, conversar com quem já viajou, que essa pessoa com certeza vai te dar várias dicas boas, valeu? Muito obrigado a vocês aí, fiquem com Deus, e continue espalhando os nossos vídeos aí, quem não é inscrito ainda, se inscreva, e compartilha os nossos vídeos, valeu? Valeu gente, obrigado! Tchau!